Memória de um passado glorioso Onde pulava todo o pessoal Nesse clube tão famoso Que é a história da nossa vitória do carnaval Memória de um passado glorioso Onde pulava todo o pessoal Nesse clube tão famoso Que é a história da nossa vitória do carnaval Oh, tirapá Vem descer da ladeira Da paz e lá atrás a multidão Aí então a luz espalha na rua Tudo mundo pegando, bebendo Cantando júveles quebram Tirapá é sentimento Tirapá é coração Tirapá é sentimento Tirapá é coração Tirapá é sentimento Tirapá é coração Tirapá é carnaval Tirapá éarım Amém.